Você sabia que esse canal possui raps autorais como esse? Link na descrição E aí galera que tá aí de bobeira, está começando mais um De Bobeira Hoje trazendo agora nesse momento, neste dia, nesta noite, quase madrugada O rap do Taqueiro, o novo, o mais brabo de Britânia, Meliodas Trap Eu vou ler aí a produção, o beat do Sidney's Cast, o maravilhoso The King Vamos trazer pra vocês E antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Chama a galera pra colar pra chegar a manter 50 mil inscritos até o final do ano 50 mil inscritos até o final do ano E cola lá no site hoje A gente acabou de fazer uma live maravilhosa de 3 horas e 40 Terminamos todos os episódios de Croco no Basket E assistimos um filme ainda, de uma hora e meia de filme Muito lindo, foi muito legal A participação da galera foi muito irada Eu rachei o bico com a galera Então se você quiser, cola lá também O endereço está na tela, beleza? Beleza? Então vambora, é isso mesmo Vambora! Escute minhas músicas no Spotify Link na descrição Link na descrição Gostei, gostei Gostei, gostei Ele tá nem como um... Esse é a Pleura Combina com ele Esse é a Pleura O que é que é? Ela é uma besoinela O que é que é? É uma besoinela É uma besoinela E uma besoinela O mais bravo da Britânia, mas que pronto pra matar Na begui foi mandamento, inimigos já tão correndo Medo no reino inteiro, já não tão mais me contendo Não sabe onde tá se metendo Meio dia eu tô batendo e os leões se escondendo Que isso, roho! Foi bravo! Eu vou mostrar o porquê de me temerem E hoje vocês vão implorar Pra sua vida não perderem Eu voltei do purgatório, ninguém vai no seu velório Abre-se então o casulo medonho Tô de volta, cheio de ódio, não percebem, é tão óbvio Eu sou o novo rei demônio Que já sabe como somos Aprendendo com os tombos Maldade nos cromossomos Maldade nos cromossomos Usou a palavra cromossomo no rap, parabéns! Maldade, eles falam mal de mim Porque tem medo de encarar O verdadeiro é o hype Dark Flames do Ice E o mais bravo da Britânia Mas que pronto pra matar Excelente, excelente E o conteúdo de safadeza nesse rap que envolve meliodas é mais do que justo Combina demais o personagem, todo mundo que conhece Nanatsu Tá ligado, meu parceiro! Excelente rap Excelente rap Taqueiro Essa foi ó Pum, 11 spots, meu parceiro E cara, eu gostei Eu gostei demais Eu gostei demais porque, tipo assim É... Eu não sei como... Eu vou tentar explicar o que eu senti com esse beat também, tá ligado? É... O... A parte do... A parte do grave tá pesada, tá ligado? Bum, bum Isso... Bicho, foda E a parte dos outros instrumentos Tá meio, tipo... Tá um pouco... Tá um pouco mais suave É como se você pegasse as duas personalidades do Meliodas, né? O Meliodas de Boa Ista E o Meliodas, é... Rei dos Demônios E colocasse num beat Tá ligado? Foi isso que eu senti Sabe? O Sid... Mano, o Sid... O Sidney Scassi foi, tipo... A precisão do Legolas Pegou ali a flechinha, ó Pum, saplau E jogou na... Mandou na meio da testa Jogou na... Não no meio da testa Jogou no meio da... Na frestinha da armadura do Kihai, ali, ó Tá ligado? Mano, foi sensacional Foi muito bom Foi muito bom Gostei demais do Rap Taqueiro Se você gostou também, ó, querido Deixa o like Se inscreva no canal aí embaixo Aí, ativa o sininho E chama a galera pra colar Pra chegarmos até 50k Até o final do ano, beleza? Então tamo junto Breve... Novidades no canal Novidades não Beve Rap Novo no canal Tamo junto aí Valeu, galera Beijo no coração Fui!